Porque é boa demais, tá? Fica com a gente porque eu vou te mostrar todo o passo a passo aqui. Já manda essa mensagem aí pra quem ama carneiro, que ali a formiga vai ensinar o arroz de carneiro dela cremoso e uma farofa de cuscuz. Aqui eu tenho pedaços do espinhaço do carneiro, né? São vários cortes aí do espinhaço que eu coloquei aqui, ó. Já escaldei, já dei uma lavadinha nela, ó. Tá todo prontinho. Eu passei hoje no Carvalho Super e disse, nossa, esse carneiro tá muito bonito. Vou ter que ensinar uma receita hoje aqui com ele, ó. Carneirozinho limpinho, cortadinho aqui. O que que eu vou fazer? Vou temperar o carneiro. O tempero do carneiro é algo bem particular porque muita gente tem o seu tempero caseiro, que eu adoro também, aquele já pronto. Mas se você quiser aprender um tempero básico, vamos lá. Aqui eu vou colocar, começar colocando sal. Vou pedir pra mim um salzinho fino, que eu, ó, que eu vou temperar com salzinho. Começa aqui com sal. Pronto. Colocamos o sal. Aqui eu tenho temperinho pra carne. Bastante coloral. Pimentinha moída, ó, com cominho, que faz toda a diferença. Vou botar bastante pimenta, porque eu gosto dele com um pouquinho de pimenta a mais, tá? E aí vou dar aquela mexidinha aqui, ó. Que maravilha. Aqui eu tenho cebola, alho, tomate, cheiro verde, tudo picadinho. Ou você pode temperar, colocar já um pouco aqui pra ir pegando o gosto, como eu vou fazer aqui agora. Alho. Um pouco de tomate. E aí você vai deixar ele marinar aí por pelo menos umas duas horas pra pegar bastante tempero, tá? Aqui como eu não vou deixar muito tempo, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui já a panela de pressão pra aquecer. com um pouquinho de azeite, de óleo, você escolhe. Vou colocar aqui mais um pouco de alho. Mais um pouco de cebola, porque se tem perfume mais gostoso do que alho e cebola refogando, eu desconheço, viu? Olha só aqui, ó. Dei aquela refogada e vou entrar aqui, ó, com o carneiro já temperadinho, olha isso. Aí o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou deixar ele refogar sem tampar, sem colocar água ainda, que é pra o tempero e o sabor e passando pra toda a carne, né? Quando for daqui a pouquinho, eu vou dar aquela mexida. Quando tiver no ponto, eu vou acrescentar a água. Olha só. Vai ficar aqui refogando enquanto ele começa a apurar bem. Já que eu não deixei marinando, vai apurar bem aqui o sabor dos temperos no carneiro. E já, já vou listar também os ingredientes da nossa farofa de cuscuz deliciosa pra acompanhar esse arroz de carneiro. A receita completa já tá lá no nosso Instagram, é só você seguir Espaço Gourmet com Lia Formiga. Me conta aí, você gosta de carneiro? Qual o jeito que você mais gosta de comer o seu carneiro? É ao molho com leite de coco? É misturado com arroz? É cremoso? É carneiro frito? É churrasco de carneiro? É costelinha? Não me faz essa pergunta não, viu? Porque eu gosto de tudo. Tudo que tem carneiro, eu gosto. E lá em casa, não só sou eu não. A minha filha mais nova, a Maria Luísa, ela adora. Só que ela gosta muito da parte do pernil do carneiro, né? Que tem o estutano, né? E ela chama tucano. Mãe tem tucano, que é que fica o estutano dentro. A menina sabe o que é bom, né? Porque é um tutaninho de carneiro e como mais gostosa não, né? Olha aqui, ó. Refogando aqui. Já, já. A gente vai continuar. Esse processo de refogar aqui é importante, que é a hora que os sabores vão todos se concentrarem aqui no nosso carneiro. Tá certo? Carneirinho. Olha isso, gente, ó. Refogou bem. Ah, você não tem noção do cheiro que tá aqui, não. Olha isso aqui, ó. Refogou bem. Todo o sabor dos temperos já incorporaram no nosso carneiro. E agora eu vou colocar aqui uma aguinha, pouquinho, pra ele cozinhar, tá? Aqui eu já esquentei pra poder acelerar aqui o processo de cozimento dele. Olha isso. Ó. Colocamos a água. E agora a gente vai colocar na pressão por aproximadamente 30 minutinhos, ó. Você fecha. Coloca aqui na pressão, ó. 30 minutinhos, a gente volta e continua com o nosso arroz de carneiro. Mas, enquanto isso, eu vou ensinar a você a nossa farofa de cuscuz. Claro, com o nosso flocão maratá, que é o melhor que é. Rende, é fofinho e ainda vai ficar gostoso. Aí a gente coloca aqui um pouco de sal. Lia, você vai colocar a goma não pra dar um pouquinho de liga, aquela coisa? Não, porque aqui eu vou fazer uma farofa, então eu não quero. Eu só preciso que ele esteja bem hidratado, tá? Aqui, ó, vou colocar a água e vou deixar ele bem hidratado. Ó, mais um pouquinho de água. Aqui pra hidratar o nosso flocão de milho. e agora vou deixar ele descansar pra gente preparar o nosso cuscuz. Aqui, ó, o carneiro já tá aqui na pressão e a gente vai já começar a preparar. Porque aqui, vou tirar essa panela daqui, essa água daqui, vou trazer essa outra pra cá. Porque aqui eu já tenho o... Aqui acendeu. Eu já tenho o meu cuscuz pronto, né? Porque eu hidratei e já dei uma antecipada. Vou mostrar aqui, ó. E já comecei a fazer isso com ele. Porque como é farofa, eu quero ele, ó, bem soltinho, ó. Tá vendo aqui, ó? E aí eu já fiz aqui o meu cuscuz. Aí você vem com o garfo aqui, ó, delicadamente, se sua cuscuzera for grande, se você for fazer aqueles pequenininhos, dependendo da quantidade que você vai preparar, aí você faz delicadamente, ó. Você vai soltando aqui até você ver que formou aquela farofinha, ó. Delicado, ó. Vem aqui, ó. Você vai soltando aqui todo o cuscuz até virar realmente uma farofa. Fica também gostoso carneira ao molho de leite de coco. Vou deixar um pouquinho pra mostrar pra vocês que foi feito com pirão de cuscuz que também é muito bom. Eu coloquei aqui a nossa planela pra aquecer. Vou colocar aqui um pouquinho de azeite. Sabe o que é que fica bom também? Se você tiver manteiga de garrafa, né? Em alguns lugares conhecidos como manteiga da terra, né? Aí você vem aqui com cebola. Só que nessa aqui eu vou usar a cebola roxa pra, além de dar um sabor, vai ficar muito bonita a nossa farofinha de cuscuz. Cebolinha refogando. aqui também. Junto com a cebola. Aqui, ó. Vou refogar um pouquinho aqui e junto com a cebola eu vou colocar aqui a nossa calabresa cortada e cubinho. Precisa colocar a calabresa? Pode colocar, fica mais gostosa, mas também pode ser sem, tá? Você pode preparar só com os temperos. Um pouquinho de alho e vou deixar aqui dar aquela fritadinha pra gente preparar, continuar com a nossa farofa. Aqui o que que eu tenho também? Depois que der uma fritadinha, eu vou colocar tanto aqui no carneiro quanto aqui pimentinha de cheiro porque não dá, né? Pimentinha de cheiro é bom demais aqui com carneiro. Eu acho que é uma combinação perfeita. E aqui o cheiro tá bom, viu? Tá começando a fritar aqui a calabresa com o tomate, com a cebola e o alho. e aqui eu vou entrar com um pouco de pimenta de cheiro. Ô, perfume bom! E essa farofa é uma delícia. Se você tiver manteiga de garrafa, substitua, coloque porque fica muito bom. Você não quer mais parar de comer. E é uma ótima opção também pra você preparar nesse período juninho. Olha só, fritou. Enquanto isso, eu vou pegar aqui uma colher e vou tirando aqui aos poucos o nosso cuscuz que eu já dei uma esfarelada. Aí você vai colocando aqui, eu tô colocando aos poucos aqui pra não derrubar. Você vai colocando aqui, ó. o cuscuz. Como eu falei, não precisa, só precisa colocar sal e água pra hidratar. Não precisa colocar, tem gente que coloca um pouquinho de goma pra dar uma uma liga. Não precisa, porque a gente quer ele assim, soltinho pra farofa. você vai colocando aqui todo o cuscuz. Isso aqui serve tanto pra acompanhamento do almoço como também é delicioso no café da manhã, né? Um cafezinho da manhã com fritozinho assim de cuscuz aqui com calabresa ou com carne de sol. é bom demais, viu? Você vai colocando aqui já, ó. Ele soltinho assim. Já, já sua farofinha vai ficar no ponto. Soltando aqui aos poucos. Aí aqui, ó, você vai começar a dar sabor pro cuscuz. Incorporando bem, ó. Olha que maravilha. O carneirinho também já tá, ó. Olha isso aqui. Prontinho, prontinho, prontinho. O perfume, gente. Pra mim aqui já tava bom, só acrescentava aqui o leite de coco, eu ia fazer um carneiro ao molho de leite de coco. Mas quem manda é a minha equipe, não sou eu. Pediram arroz de carneiro com pregado ainda no fundo. Então a gente vai ensinar um arroz com pregado. Aí aqui, ó, cozinhou, eu vou entrar aqui já com leite de coco. Olha que maravilha. Nesse ponto aqui, ó, era só jogar um cheiro verdezinho. Tava, pra mim, tava perfeito. Olha, Brito, como tá cremosinho aqui, ó, o caldo, ó, grossinho pra jogar, perfeito. Aí o que é que eu vou fazer agora? Como é um arroz, eu vou colocar aqui mais temperos, tá, ó. Separei aqui uma quantidade de tomate, cheiro verde, cebola, pimentinha, ó. Vou jogar aqui também mais um pouquinho de cheiro verde. Vou dar mais uma temperada aqui. Olha, olha esse caldo aqui, gente. Olha que espetáculo. Aqui é a receita do carneiro ao molho de leite de coco. Mas minha equipe está com vontade de comer um arroz com carneiro e a gente obedece. Aí aqui você vem com o arrozinho, ó. Já incorpora aqui, Olha isso, ó. Aí você mexe bem. Olha, meu Deus do céu. E agora, o que é que a gente vai fazer? Vai abafar, vai desligar o fogo e vai esperar o arroz secar. Gente, vocês não tem noção não. Olha isso. Tortura, mostra mais, clone. Pode mostrar, porque isso aqui é bom demais, tá bom? Agora vamos colocar mais um pouquinho de água, tá bom? Aqui. E acertar aqui mais um pouco de sal, porque a gente colocou o arroz e vamos fechar aqui, ó, semiaberto, não é mais pra colocar na pressão e vamos esperar o nosso arroz secar. Olha que maravilha. Desculpa aí, viu? Mas tá bom demais. Vamos colocar aqui, já, pra servir o nosso carneirinho. Colocar aqui perto. Tá? Vamos servir aqui o nosso carneirinho. Olha isso. Esses meninos estão com muita fome. Vamos colocar aqui. Olha que delícia, gente. Molhadinho, do jeito que eu gosto. Eu não gosto de arroz com carneiro seco. E o segredo é esse, depois que você cozinhar, coloca o leite de coco, tá? E aí, você... Olha o pegado, Cris. Olha o pegado. Olha o pegado. E olha que arroz mais suculento. Jesus. Aqui pra vocês. Olha isso. Meu Deus. Bom demais. Vou deixar aqui um pouquinho na panela e aqui pra finalizar, olha isso. cortar aqui, olha. Uma pimentinha de cheiro e mais um pouquinho de cheiro verde. de cheiro de cheiro de cheiro de cheiro Tchau.